A Avenida Frei Serafim Teresina foi palco de mais uma manifestação. Desta vez, os profissionais de saúde se reuniram para protestar contra o projeto de lei que regulamenta a profissão dos médicos e contra o projeto denominado Cura Gay, aprovado na Comissão de Direitos Humanos. Ao contrário do que aconteceu nesta semana, quando os movimentos percorreram toda a Avenida Frei Serafim, o ato denominado Movimento Cuidar da Profissão ficou concentrado apenas no canteiro central da Avenida Frei Serafim. Como os principais órgãos reguladores do que se trata de doença, não entende a homossexualidade enquanto doença. Então, como que o psicólogo vai tratar o homossexual, a pessoa que é da homossexualidade, como doença, se ela não é vista como doença? Então, onde não tem doença, não existe tratamento. Nós não temos como objetivo ser contrários à regulamentação da medicina enquanto profissão, e sim aquilo que torna privativo do médico, que é o diagnóstico de doenças e a intervenção terapêutica. Isso prejudica mais de 3 milhões de profissionais da saúde, que ficarão limitados à decisão de um único profissional que irá concentrar todo o atendimento da saúde. A gente está aproveitando que hoje, 28 de junho, é o Dia Internacional do Orgulho de Ser LGBT. Então, a gente veio aqui protestar no Dia do Orgulho de Ser, que é o momento de comemorar, e a gente não tem o que comemorar no momento, e sim de reivindicar para que esse projeto não vá à frente, que nas outras comissões que ele venha a passar ele esteja derrubado, ou então na Câmara dos Deputados Federais, a gente não nos consideramos doentes, e sim pessoas cidadãs que têm que ser respeitadas e não curadas.